Tudo começou em 2011 Eu sempre tive um sonho Um sonho que parecia ser impossível para muitas pessoas Muitas pessoas desacreditaram do meu sonho Mas eu sempre me apeguei nas pessoas que realmente curtem o que eu faço E eu acho que isso me fez tornar real uma coisa que parecia impossível Eu tenho orgulho de dizer que esse foi o dia mais incrível da minha vida E quero compartilhar com todos vocês O dia que vai ficar na história Vai ficar eternizado no canal Meu Mundo Minha Vida Nunca desista dos seus sonhos Seja ele o mais tosco Seja ele o mais criticado Mano, acredita até o fim Porque eu posso dizer pra você que vai acontecer Corra atrás E não espere ninguém Ninguém Corre atrás por você Faça acontecer Eu fiz acontecer Eu fiz acontecer E esse é o evento mais foda Que a internet já viu Seja bem-vindo Ao Torresmo Tem E esse é o evento mais Aê, moleque Tranquilidade Tranquilidade, tio Aê Pra começar do jeito certo Eu tô que tô Eu tô na pista E o fim de semana chegou Nós vai dar rolê com os primos Oi, nós vai pra baixada Andar de submarino Se liga aí, moleque Você não vai dar nada Tu compra tabarote Nós compra toda balada Na rima nós é doido Os moleque tem o som Comprei o Paulo Norte Pra velar o meu xandão Então Eu tô que tô Eu tô na pista Eu tô sentando Eu tô sentando Mas o que o ex-pipadista É nóis que soma Que isso, hein Do caralho, mano É desse jeito, moleque Sabe, Chucky? Solta aquela, DJ Yo Eu vou dormir a vida, porra Vamo que vamo Vai, moleque 2011 começou Pra todo o Brasil O reality mais louco Que todo mundo já viu Com a câmera na mão Filmando vários rolê Ficava muito louco Até Arasvala, então Com o carro na prestação Era a vida de louco Sempre tava na disposição No outro dia, então Ainda tinha que trabalhar Vendendo os torres Pro rolê Ao sustentar Eu vou mandando agora Em cima da batida É o bonde dos pica-seca Eu vou mandando agora Em cima da batida Eu vou mandando agora Em cima da batida É o bonde dos pica-seca Caralho, moleque 2011 passou 2012 chegou Eu mudo minha vida Os pica-seca voltou Sempre na correria Em busca da perfeição Gravando vários vídeos Com determinação Nossa, caralho Tô muito emocionado Tô muito emocionado, mano Eu mudo minha vida Eu vou mandando agora Em cima da batida É o bonde dos pica-seca Eu vou mandando agora Em cima da batida É o bonde dos pica-seca Eu vou mandando agora Caralho, mano Puta que pariu Fertão Olha isso, tio Onde nós chegou, moleque Aí, DJ É nóis Finalizou Rapaziada Na moral Eu queria fazer só um encontro de fãs Lá no bar do meu pai Eu pensava que ia 300 pessoas Vendeu 3 mil ingressos Nessa porra Torresmo máfia, caralho E aí? Todo mundo sabe que na primeira vez A prefeitura de Jair Barrou o evento E em nenhum momento Eles falaram assim Não, vamos fazer em outra data Vamos ajudar você A criar um evento foda Eles simplesmente falaram Não vai ter o torresmo dei Não vai ter Vamos mandar a polícia Vamos mandar o que for Aí Vamos mandar um salve Pra prefeitura de Jair Ei, prefeitura Ei, prefeitura Torresmo máfia, tio E ó, na moral A gente não precisou de patrocinador Não precisou de porra de prefeitura Mano, a única pessoa que a gente precisou Foi vocês, mano Esse evento aqui é de vocês, mano Tá ligado? É nóis, porra Eu queria agradecer muito A esse cara aqui, ó É nóis, porra E aí, vamos dar continuidade Que eu tô muito emotivo Aí, todo mundo tá ligado Que o meu mundo é minha vida Desde 2011 a gente vem gravando E tal Beleza Beleza 2011, 2012 Todo mundo conhece o Dudu, né O Dudu Pica Seca Eu acho que foi ano passado A gente lançou a Mega Ultra Ostentação O bagulho deu mais de um milhão de acessos E ele foi contratado por uma produtora de Zampa Esse cara que vocês viram aqui Agora Era aquele Pica Seca lá Com a voz fina de viadinho Tá ligado? Agora é o novo Dudu Mano É, continua virgem, viado É que o mundo, mano Eu tenho uma satisfação em ver meu irmão Fazendo 15 shows por mês E hoje Pra todas as novinhas de plantão, moleque Com vocês Com muito orgulho Diretamente do Torresmo Máfia MC Dudu Manda sim, manda sim RJ 40 graus, meu Deus que calor Bebem ela pra conhecer, o risco é melhor Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando ao fim do verão Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando ao fim do verão Segura o DJ sangue E foi mais ou menos assim, rapaziada De CB mil da roda Na praia nós tira a onda Só tem 16, tá rodeado de mulher Na praia do Leblon Tá de Havaianá no pé Pegou o bode Que é o espinha do verão Se aposenta com 18 E vive na curtição E já é sensação De quem que eu tô falando ao fim do verão Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando ao fim do verão DJ sangue Tá ligado como que foi, né? E na praia de Ipanema Com a loiria morena Saqueia de 100 Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando ao fim do verão Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando ao fim do verão Tá puxando, moleque É nóis Tá ligado que é nóis Nossa E aí, pai? Cuidado aí, cuidado aí Maneira aí Tá ligado Cuidado aí, cuidado Esse pique Tamo junto É nóis que soma É os picas do verão E DJ sangue Essa foi a primeira de todas, hein, moleque? Eu já flagrei que ela tá na minha É o robô, é o que eu tô falando à guarda-marquinha Ela vem ser rosa, vem ser rosa Ela é a menina que todo menino gosta Carro importado, só grife na moda Quer um bocha-veco, não quer escutar lorosa Tem silicone, cintura bem fininha Ai meu Deus do céu, como essa menina é linda Então cola com ela que tem Tem tudo que quer, não depende de ninguém Cola com ela que tem Ford Fusion, o mil e cem Tem tudo que quer, não depende de ninguém Tamo junto, DJ sangue E rapaziada Valendo lembrar, mano Se não fosse um vídeo A gente não estaria aqui Eu tenho certeza, tá ligado? Ajudou muito Tem corintiano aí? Tem! Mas aí, até quem não é corintiano Vai curtir E vai cantar com nós Só o refrãozinho do Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Neymar, 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 Mar, Mar Cadê o Neymar? Cadê o Mar? Cadê o Neymar? Neymar, Neymar, Neymar Opa! Tamo junto Aí, aí E aquela lá Quando eu tava em 2011 Tava, mano Fudelando Que aí eu conheci o Aminananete Aí foi assim Olha que bacana Olha que legal Esse é o João, o novo corno virtual Olha que bacana Olha que legal Esse é o João, o novo corno virtual Esse é o João, o novo corno virtual Que brancada, hein mano Tá ligado? E nesse pique? Ah, é Cris Brown, mano Legal E eu Chegou aqui, ó Marcinho Solta aquela lá Outro mic Tem mais um mic Essa é só pros gordos, mano Assim, ó Vem Marcinho, é assim, ó Pra todo churrasqueiro Vida longa Pra que a picanha Ele possa Preparar Na padaria É só coxinha Que me bomba Como tudo que eu quero Sem inventar história Amo torresco e bebo coca Cuxa estudo Macarronada, feijoada e cinco churros Já comi tanto que o pinto nem dá pra ver Com a carincha Com a carincha Com a carincha E vou ter um AVC Não sou covarde No rodízio Eu me destaco Que pical E linguiçinha No churrasco Percentual de gordura explodiu Pega a sua dieta E vai pra puta Que pariu Beijo no lobo Os marombeiros passam longe Beijo no ombro só pra me ver Que plantou Beijo no ombro só pra quem fecha com voz Beijo É isso mesmo, DJ! Tá ligado? E agora nós vai assim, ó Oi, nós só toca o que é moda E troca de carro toda hora Por esse bem! Aqui que é do seu passe Tô soqueiro, eu tô tranquilo, eu tô querendo sacanagem Conto com Deus e não conto com a sorte E na balada é só camarote Eu tô vivo, eu sou Eu tô pegando com a sorte Eu vou te buscar em casa do jeito que tu tiver Deitada de para pro alto Tem um pouco de melissa no pé Maria Queixa é o vestido Com ela ninguém se mete É a melhor das melhores Pra jogar até dó Tá de boa na humildade É a melhor das melhores Pra jogar até dó Tá de boa na humildade Recalcada vira pó Tamo junto brilhoso É nóis que soma Nóis Muito obrigado, galera De coração, mano Isso é mais um sonho realizado Aê, e não tem essa não de, mano Você não vai conseguir Esses filha da puta que desacredita de nós, mano Se você tem um sonho de ter um canal no YouTube Um sonho de, mano, fazer uma faculdade Seguir carreira Acredita até o fim, mano Eu acreditei e deu certo, mano Por que que vocês não vai dar? Então, mano, sempre acredite na porra do sonho, mano E os haters Chupa aqui, seus arrombados Essa música nova Quem viu vai vir com nós O DJ aumenta o som Que é a nova do Dudu Ela olhou pro meu peru E gritou Ela olhou pro meu peru E gritou I love you Só love, só love, só love, só love Só love, só love, só love, só love J-Tag, quando eu falar assim Ela gritou Vocês vai falar I love you, fechou? Tamo junto então O DJ aumenta o som Que é a nova do Dudu Ela olhou pro meu peru E gritou I love you Ela olhou pro meu peru E gritou I love you Caralho Tamo junto Que zica mesmo, hein? Vocês é foda, hein, Tuzão? Ai, demorou? Deu 20 minutos? Aí, Lu, fecha aí Mais uma E pra finalizar Tá gravando, Bertão? Vida de MC Oi? Pode par Pra ficar pesado DJ Tang Sem a base Sem a base, meu mano Sem base Filma aí, filma aí Sem a base, rapaziada Vamos mandar pesado assim, então RJ 40 graus Meu Deus, que calor Devei ela pra conhecer O Cristo Rebentou Ela se apaixonou Ela se apaixonou E na garupa Dei um Ela falou Eu vou que vou Já é sensação Já é sensação De quem que eu tô falando É os pica do verão Já é sensação Já é sensação De quem que eu tô falando É os pica do verão Solta a base, Jay De CB mil da ronda Na praia, nós tira a onda Só tem 16 Tá rodeado de mulher Na praia do Levão Tá de Havaianá no pé Sei que é um monte Quero os pica do verão Se aposenta, fude soito E vive na curtição E já é sensação E quem que eu tô falando É os pica do verão Na pisadinha, pisadinha Na pisadinha, vai Vai, mãe Na pisadinha Eu tenho orgulho de ser filho Dessa mulher Tamo junto E é nós Finalizou Aê Então nós Caralho, mano E nós vai tirando Uma carta do baralho Finalizou, finalizou Finalizou, baralho Tamo junto, rapaziada Sem palavras Satisfação É os pica do verão E é nós Aê Junto Vamos dar continuidade A continuidade ao evento Porque no Torres Mudei Não vai ser só Sinistro Sinistro Parceiro Aê Eu nem vou falar o nome dele Tio, ele que vem se apresente Solta aquela base lá Vai tomar Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu E aê, senhores Caralho Olha isso, João E aê, mano Nossa senhora Olha isso, velho Eu vou dar um moche Junta aí que eu vou dar um moche nessa poa Vai Não, eu tô brincando Não quero matar ninguém, não Eu queria aproveitar Eu vi uma bandeira do Brasil Ali Na época de Copa do Mundo E tal Vamos todo mundo votar Mano o peito Cantar o hino Vai Ô, Virta zoando Foda-se Vai Ô, e aê Olha o desenho Caralho, quem fez? Obrigado, viu? Mandou muito Eu tô Eu ia falar que eu tô gordo no desenho Mas foi bem preciso, obrigado Tá quase acompanhando a folha, mano Deixa aqui Viu? Eu não vou nem tomar muito do seu tempo aí Na verdade, eu só queria mesmo Era agradecer pela oportunidade De participar do evento desse Olha isso, velho Olha isso Eu falo pra você, velho Eu falo pra você, mano Sem dúvida nenhuma Esse é o evento mais louco que eu já participei Vocês são fodas, mano Sério, mano De verdade, hein, mano Acabou de entrar pro calendário da cidade do Brasil, mano Hoje é dia de Torres, mano Hoje é dia de Torres Torres me é vida Torres me é vida Torres me é vida Torres me é vida Uma tonelada Uma tonelada Ô, ô Se liga, pra quem não tá sabendo ainda Acho que nós acabamos de bater o recorde nacional, mano Torres me é, hein? Providenciaram pra vocês hoje Uma tonelada de torresmo, moleque Você tem ideia de quantos infartos dá pra ter com isso, mano? Você é louco Na moral, ó Só avisar aí a galera que não viu ali O João e eu, tem uma lojinha ali no canto Eu tô lançando as camisetas hoje Mesmo, ó Ficou bonitinha as camisetas Quem quiser ver Eu queria, inclusive, sortear uma ou duas aí, mano Legal, né? Eu tive uma ideia agora há pouco, viu, mano? Que era o seguinte Como o João falou, né? Show do MC Dudu e tal Eu sei que tá cheio... Como é que fala? É novinha que fala? Não manja, é novinha Tá cheio de novinha É Então, eu queria fazer o quê? Eu queria dar duas camisetas aqui Uma pra uma menina e uma pro menino Eu tô ligado Eu tô ligado que Aqui no Torres Mudei Veio um monte de gente pensando Pô, eu vou encontrar as novinha As novinha falando Fala novinho também Os novinho ou não? Novinho não vira, né? Entendi A pedofilia só de homens, só E eu tô ligado que tem várias menininhas também Que vieram assim pensando Vai que eu encontro ali um fã do MMMV Que pá e tal Então eu queria fazer assim, ó Uma dinâmica meio É meio diferente Eu queria saber Das novinhas Solteiras Se tem alguém que gostaria de subir aqui no palco Pra ganhar uma camiseta Peraí, deixa Eu vou escolher Você Chega aí, chega aí Como que ela sobe? Ajuda ela a subir aí Aí eu queria fazer o seguinte Tem mais alguém? Mais alguém? Não, pera Não, vou... Novinha, novinha Peraí Menina, menina, menina Você, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Você Você Sobe aí ela Calma Eu queria fazer um mini concurso aqui, tá ligado? Que é o seguinte Fica aqui Se apresenta, como é seu nome? Ingrid Ingrid Ingrid, bonitinha Bonitinha, bonitinha Show, show Cadê a outra menina? Ingrid, de onde você é? De Osasco Osasco Mó rolê, hein, mano Ó, os caras pegando até avião pra vir Não, não é tão longe assim Como é seu nome? Mariana Mariana Vocês duas solteiras aí Tentando, sei lá, de repente Arrumar alguma coisa aí ou não? Porque o que? Não? Você não tá solteira nem nada? Eu tô solteira Não quer ninguém Não Então deu ruim já Já, já, zedou já Você, tá procurando namoradinha aí, não? Não Não tá também? Legal, beleza O que vocês tão fazendo aqui? Vamos Pega As camisetas Aí Tem camiseta aí? Legal, legal Obrigado Ó Uma camiseta vai pra uma das meninas E a minha ideia era o quê? Era que um dos meninos também ganhasse uma camiseta Promovendo o amor aqui no evento, entendeu? Quer dizer Eu queria que você apontasse alguém na plateia e falasse É ele, entendeu? Não quer fazer isso? Não Não entendi Você só tem que escolher o menino e dar um beijo nele Não? Você vai Sobe aí, sobe aí Aê, representou, representou Salva de palmas, salva de palmas Como é seu nome? Mônica Mônica Você quer ganhar uma camiseta? Quero Então, você faz o seguinte Você escolhe na plateia Aponta aí Aponta aí Aponta aí, sério Vai lá Quem que você quer? Escolhe você, Bahia Você quer que eu escolha pra você? Tá bom Eu vou caprichar Oi? Ah, um que não seja viadinho Nossa Ela falou zoadinho Desculpa Vamos lá então Eu vou escolher um Pera aí, pera aí Pera aí, deixa eu ver É foda porque agora Eu tenho a resposta de escolher um homem bonito Ficou difícil Você quer? Você quer subir? Chega aí, mano Você Pronto Tá aí, escolhemos Você não quer Tá sucindo Beleza Então a Mônica Vai ganhar Cadê? Cebolinha Sobe aí, Cebolinha Cadê? Ah, representei O cara é bonitinho Tá bom Se você não quiser Eu pego Não dá nada E aí, mano Parece cantor Tipo NX0 Tá ligado É, rola lá Estiloso, hein Tem quantos anos? Como é seu nome? Como é seu nome? Adriano Adriano, quantos anos você tem? Tenho 19 Quantos anos você tem? 15 Ixi, véi Aí fodeu Aí fodeu Ah, meu Deus do céu Tá boa então, vai Pera aí Ô, Adriano Chega aí É, isso foi imprevisto, viu Eu não tava esperando por isso É, não dá, né Não dá Problema Fodeu Fodeu Pera aí Não tem nenhuma menina com 18 anos Que gostaria de dar um beijinho no Adriano? Ouvi vários gritos, hein Cadê? Ali? Chega aí Tem alguma maior de 18 aí Que gostaria de dar um beijo no Adriano? Passa pra frente aí Sério mesmo Chega aí, chega aí Vai ser bonito, pô Em nome do amor e tal Eu só falo bosta na internet Pelo menos uma vez, né Fazer um negócio legal e tal Cadê? Olha lá Tá chegando É bonitinha, hein, Adriano? Bonitinha Tô achando que vai dar casamento isso aí Cadê? Subiu? Subiu? Ali? Ô, é bonitinha, né, meu Calma Você quer me beijar, velho? Calma, mano Calma, cadê? Olha lá O brilho vai ajudar ela a subir? Caraca, Adriano Se passa e se deu bem, viu, mano Por quê, mano? Olha lá Como é seu nome? Como é seu nome? Bruna Bruna, você tem quantos anos? Sem mentir Dezoito Ó Bom, ela falou, hein E tem a... A outra, peraí, deixa eu... Peraí Como é seu nome? Amanda Amanda, quantos anos você tem? Dezoito Nossa, tá no limite É... Bom, as duas estão dispostas a ganhar uma camiseta aí Com o Adriano e tal Rola? Não, não, não tem Tem que dar um beijo no Adriano Sem ganhar a camiseta, você não quer nem... Você não quer nem a camiseta Ela só quer cantar o cara, é isso? Não, não rola Você quer dar um beijo no Adriano? Só a camiseta? Beleza, eu oficialmente vou jogar essa porra pra galera Não Você falou, não, peraí Adriano, você tem a chance de ganhar sua camiseta, véi É só você entrar lá no meio e pegar que eu vou jogar Vai lá, desce lá Demorou? Uma lá no fundão Toma aí Três, dois, vai Da hora Sem se matar, hein Sem se matar Outro ali naquele canto ali que tá fervendo Isso aqui é bonitinho, hein Vai lá Aí Ó galera, é o seguinte Não vou tomar mais o tempo de vocês não Só pra avisar que eu tô vendo que tá meio aglomerado aí Tem um segundo ambiente ali do lado Que eu vou ali descontecar umas músicas Uns rap Tem que dizer, eu vou ouvir uns rap Pode ir lá Aí eu vou tá lá Só pra dar uma desafogada aí Quem quiser vai lá E aí a gente troca uma ideia Mais tarde a gente volta aqui pro palco, certo? Galera, eu tô indo lá pro outro ambiente Então quem quiser vamos lá ouvir um som Valeu E a gente volta pro palco daqui a pouco É nóis Aí Mano, eu queria chamar aqui, mano Uma galera Que faz parte da minha vida no dia a dia Quem assiste os vídeos, tá ligado E mano, eu sempre tava indo pescar Indo dar rolê E acaba virando personagem Do meu mundo, minha vida Então eu queria chamar só os brothers, só, mano Cadê, ó Primeiramente aí, ó Ele que faz parte da minha família Vai pescar comigo em todos os rolês Com você Pesando 89 quilos Chuck Liddell O mito das pescas, mano Banana e mel aqui, tio É nóis E esse é o bananinha e mel Tá certo? Parceiro aqui do dia a dia Quer mandar um salve aí, banana? Salve Tá salvado Vamos chamar mais aqui, ó Esse é parceiro mesmo, tá ligado? Cadê ele? Eu quero ver ele Porque ele é bonito, mano Cadê? Ele já cantou comigo aqui Sobe aí, zoinho Cadê o C, mano? Zoinho Tá aqui, ó Parceiro de balada 2011 Nós era zica, hein É um momento muito emocionante Da minha vida Estar junto com vocês Você pode Fechou, mano Demorou É nóis Também aqui, ó Minha mina, mano Eu tô com dó da minha mina Que ela tá lá na frente Trampando, velho Será que ela tá trampando? Gostosa Elane Gostosa Elane Gostosa Elane Gostosa Elane Gostosa Aí, Torres Moueg Você fala disso, mano Realmente é gostosa Filho da puta, mano Eu esperava um apoio Quem mais aqui? Cadê? Esse mano aqui, ó Ele me ajudou pra car... Eu não esperava por essa Depois a gente conversa Cadê? Meu parceiro aqui, ó De milianos Ele tá sempre no corre dos vídeos comigo Moleque mais louco que eu conheço, mano Baseado de pólvora Entre outros Aí, irmão Diego Cueca Fala aí Obrigado Do caralho Fica aqui, Diego Seu tímido Esse moleque, mano Eu quero que grite muito pra ele Porque ele sofreu tanto em um vídeo E a galera tem dó dele, tio Com vocês, o recordista mundial de tiros de pente Ramon É nóis E tem um parça aqui também Que me ajuda Ele já me ajudou a emagrecer Só que eu engordei Ele descola vários suplementos Mas eu misturo com torresmo Queria pedir até desculpa O cara mais Mano, gente fina pra caralho Me ajuda pra caralho Com vocês Anderson Barbosa Canal do Ander Mostra o abdômen Mostra o abdômen, mano Mostra o abdômen, caralho As mina piram, tio Ó Cê é louco, mano Deixa eu ver Já chamei a galera que faz parte Falta quem Ó, louco O mito Ele vai entrar dançando Com vocês Cris Brau com o White Dance Cadê? Deixou a Rihanna em casa Cadê o Cris, mano? Cadê o Cris? Cadê o Cris? Cris? Arrombado? Foi... Cadê? Cris Brau Arrombado! Arrombado! Vazou, louco Cadê o Cris? Arrombado! Agora eu queria chamar o último Porém, o mais foda Pai, cola aí Que não precisa nem falar Cola aqui Cola aí, Torres Momen Tá tímido? Aê, vou jogar uma camiseta Só pra agitar Tá Joga aí, Torres Momen Aê, porra Segura essa Segura essa Agora, mano Por favor Eu queria chamar um cara Mito dos mitos Ele que chegou Ó, ó Peraí Autografado, hein Com cheiro de amor Foi Você é louco Por favor Apaga a luz do palco aqui Que vai entrar um cara foda Por favor Entre Muito barulho para ele Brilhoso Não sei nem o que falar Ninguém brilha mais que eu nessa porra Mano O Chris O Chris tá pegando a Rihanna Eu acho, mano Ele tem ciúme daquela porra Galera, isso aqui é tipo Só um Nem um terço da galera Que anda comigo Mano, essa galera aqui é foda Tá desde 2011 no corre E cês tá ligado Depois que essa mulher Entrou na minha vida Tudo mudou Ganhei 20 quilos, velho E aí E aí E aí E aí Beija, 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 beija! Hoje tem, moleque. Se o Punk não destruir a relação. Fechou aqui? Esse é o bonde do Meu Mundo Minha Vida, cara Eu agradeço muito todos esses malucos que estão aqui, mano Só moleque foda Demorou? Agora, ó Tem um cara aqui que eu queria chamar, mano Na moral, esse papo é sério Eu queria que ele colasse aqui Porque a gente fez uma campanha pra ele e foi do caralho Meu Mundo Minha Vida representou mais uma vez Aí, Renato! Chega com nós! Mano, essa galera aqui, ó Que fortaleceu lá Agradece aí, mano Cara, primeiramente Agradecer ao João pela oportunidade aí Foi lá visitar minha casa, tudo mais Agradecer ao Dudu também por lá E... Pela campanha que ele fez Agradecer a todo mundo que colaborou lá Tamo junto, moleque O mesmo é Vida! É nóis! Agora vocês podem sair, tá? Podem ir embora Vai transar Ó aí, vindo de Brasília, mano É longe pra caralho! Com vocês, Lucas Lira Inventa Fala, galera! Aí! Muito foda tá aqui, mano Sensacional, velho Esse evento com certeza é o mais foda, velho Que eu já fui Você é louco, tio Ó, lembra quando a gente tava aqui, mano? Semana retrasada Que a gente tava aqui em cima desse palco E falou Imagina isso aqui cheio de gente, mano Nossa, mano Olha aí, olha aí, olha aí Vocês são fodas demais, mano Ó Aqui vai pro canal, hein? Volta a base aí Volta a base aí Eu vou cantar pra vocês Uma das paródias que bombaram no canal Eu tenho duas paródias Quem souber cantar, canta comigo Porque eu não sou tão foda igual esses caras Todo mundo que tá de atração aqui tem música própria Eu não, eu copio Eu pego uma paródia e faço Eu sou um bosta, né? Mas eu vou cantar a paródias Quem souber, canta comigo, por favor Beleza? Eu sei que você finge ser santinha Na frente dos pais Mas hoje resolvi falar aqui As coisas que tu faz Lá no Face eu vi sua publicação Uma foto empilhando o rabo Na descrição da foto diz Pra quem me seguir Eu vou mostrar o meu Piranha, tu vai se foder Se a mamãe descobre Eu quero ver O cacete que ela vai te dar Para te divulgar Para te divulgar A bunda assim Menina, não te seguir Na frente da família É uma poesia essa música Mas quando entrar no quarto E tá sozinha É a bomba girar Essa praga, essa fada Já tirou foto pelada Só pra ganhar sequinho Se fosse minha filha Arrancava suas tripas E quebrava o computador Piranha, tu vai se foder Escola, vão zoar você Quer virar Quer virar Cris porno Caralho Tô tudo demais Cansei disso aí Piranha, tu vai se foder O papai descobre Eu quero ver Vai rolar Até que alguns voltais Menina, não vou te seguir O Face virou cabaré Elas mostram o que você quiser E em troca só precisa ir No perfil dela e clicar em seguir E o pior é quando é novinha Gosta de galinha pintadinha Quem já tira foto do brioco Quem nunca viu a paródia Depois visita lá o meu canal A descrição da foto diz Pra quem me seguir Eu vou mostrar o meu cu Piranha, tu vai se foder Papai descobre Eu quero ver Vai rolar Até já o mundo mais Piranha, tu vai se foder Na escola, vão zoar você Quer virar Piranha, tu vai se foder Por nós darás No tipo de mais Cansei disso aí Já disse Não vou te seguir Menina, não vou te seguir É nóis, rapaziada Esse evento tá foda demais Cadê o João, mano? Que isso, mano? Curtiu? Olha só, velho A galera é foda, né? É calorosa Você é louco Mano, eu vou chamar outro parça nosso aqui Esse veio de longe, viu? Esse veio de longe Lugar mais quente do Brasil, mano E ele é foda, tio Ele é foda O cara veio pra São Paulo Só de cueca Chegou aqui Aê, vamos Vamos gritar pros malucos, mano Que ele é foda Ele representa Vamos aí, vamos aí O Nordeste nessa porra Espera E nós representamos também Meu pai é nordestino Minha mãe é nordestina E eu sou nordestino também Nessa porra E não tem preconceito, mano Quem é preconceituoso Vai tomar no cu É isso aí, mano Com vocês Solta a base Solta a base Solta a base aí Whindersson Unis Yeah Caralho É nóis Vai todo mundo cantando, ó Bora lá Você tá rupado Yeah Infância foda Que eu tive Vou contar pra vocês Só com a sala da Missa Sem mentira Eu beijei três Hoje em dia Doze anos As meninas A gente se acerta As meninas São tão malas Eu brincava de casinha Hoje em dia Doze anos Já andam com camisa E jogava bola Os moleques Na calçada Sem medo Quando iau até a falta Arrancava o topão do dedo Pra minha roupa eu não sujar Se eu sujar minha roupa Minha mãe vai me matar Os moleque nem quer saber de brincar Descubriram a punheta Agora não querem parar A mãe vai lá no quarto Pedindo que ele estude Ele espera a mãe sair Só pra entrar no red tube Se enrolando com o homem Eu aqui Estou tentando desenrolar o meu fone Não sei pra que Essa ideia de já querer ser adulta Fazendo trofé de puta A minha infância Todo mundo agora Todo mundo comigo vai A minha infância foi foda Tava de boa Eu não pagava de playboy Só porque tava na moda Infância foda Infância Foda Infância Foda Infância A minha infância foi foda Tava de boa Eu não pagava de playboy Só porque tava na moda Infância foda Infância 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 Valeu Ó, eu e o Dudu fizemos uma paródia pra vocês Aí, logo mais, paródia nova Ó, vocês vão querer cantar o começo, eu sei Vocês vão ganhar nós cantando, depois vocês vêm com nós, demorou? Aí eu começo Tom, 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 ela só tem 12 anos e já fez um ultrassom Tom, 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 a novinha tem 12 anos e já fez um ultrassom E ela vem parir no U, depois parir outro, um de cada vez até parir o bom de todo Vem parir no U, depois parir outro, um de cada vez até parir o bom de todo Dom, 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 dom A novinha tem 12 anos e já fez um ultrassom Dom, 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 dom Ela só tem 12 anos e já fez um ultrassom Tamo junto Ah, valeu, negado Essa vai bombar, essa vai bombar Sente a luz aqui pra eu ver, sente a luz pra eu ver a galera Já fez um ultrassom, vai pro top Sente a luz pra eu ver a galera aqui Nossa, véi Nossa, lotadaço, véi Quantas pessoas tem aqui? Um milhão População do Piauí toda, mano Ei, brincadeira, se eu tivesse toda aqui não ia ter ninguém lá, né? Parecendo um formigueiro o bagulho, véi Galera, é o seguinte, ó Eu... Eu vim do Piauí E toda vez que eu ando de ônibus Ou que eu ando de avião Eu fico com um pouco de medo Porque eu tenho um... Tenho medo do caralho de andar de avião É... A primeira vez que eu andei de avião Eu lembro que eu... Eu sentei do lado, né? Tudo bom? Eu lembrei... Vamo lá Eu sentei lá, né? E tal Aí o matutuzão do Nordeste Pá, não sei o que Aí o cara falou assim, ó Atenção, fechamos as portas Vamos desligar seus aparelhos celulares E o cara que tava do meu lado, mano Ele não desligou, mano Ah, tá Achei que tava mirando de... Cara, ele não desligou Quando o avião pegou a primeira turbulência Eu falei Desliga essa porra! Filha da puta Vai derrubar nós Eu achava que ia derrubar, mano E eu moro no Nordeste Todo mundo aqui sabe Que eu moro lá no Piauí Quem não sabe Tá sabendo agora Moro no Piauí Lá no Piauí A galera daqui Acha que lá nós torra, mano Tá ligado? E é verdade Eu cheguei aqui, mano Quando eu vi que fora do avião Tava mais frio do que dentro, mano Eu quente se voltar na hora Aí eu... A galera aqui fala assim Porra Bom, eu cheguei aqui em São Paulo Eu falei Pô, eu tô sentindo calor O cara falou Não Você não pode sentir calor Você é do Nordeste Eu falei Meu amigo, eu sou do Nordeste Eu não sou filho do Satanás, não, mano É foda E o pior que é verdade É um pouco quente É de verdade lá Por exemplo Uma vez assim Eu juro pra você Eu juro Mas eu juro Que eu vi um cachorro Mijando no pneu do carro Quando ele fez assim O pote gritou Mija aqui, porra Mija aqui, maluco Aí mijou lá E é verdade Lá é um pouco quente Agora outro preconceito Que a galera tem É de achar que lá É o meio do mato Tá ligado? Tipo assim Eu cheguei aqui Eu falei Tu é do Piauí? Sou Tu já viu uma onça Eu falei Quer dizer Se eu for no Japão Vou ver o Goku No meio da rua É foda Eu saí de casa Com 17 anos Tá ligado? Saí Eu falei Mãe, vou embora Ela falou Meu filho Vá Aí eu fui Ó Eu quero pedir Eu quero falar pra vocês Obrigado por vocês Terem vindo aqui Porque é difícil ser humorista Tá ligado? Pra você ser humorista Não é fácil A gente fala Você é humorista Eu sou Por conta Uma piada aí É engraçado Que o cara que faz Exame de próstata Ninguém fala assim Tu faz exame de próstata Põe o dedo no meu cu aí Ninguém fala, né? Mas é isso aí Valeu galera É nóis! Ó Agora vai ter uma parada massa Pra vocês Campeonato The Magic Dance Cadê o João? Pode chamar Solta a batida Solta o The Magic Dance aí Solta aí, mano Lá vem o mito Vamos junto com ele Vamos junto com ele Sou gordo, caralho Tá que pariu Aê, campeonato Do The Magic Dance Valendo o moletom Do meu mundo Minha vida Até eu vou participar Tá valendo bom, né? Quem quer participar aí? Quem é? Três, três pessoas Ô Ander, chega aí Traz aí o suplemento O bagulho vai ser sério Nossa, tô cansado, hein? Eu já fui melhor nisso Tô infartando, bravo Aê, vamos escolher Três pessoas Tem que ter uma mina também Tem que ter uma mina Uma mina? E aí, irmão Como você chama? Abanário É da onde? Aqui, de um dia ainda Junta aí é nóis que tá, mano Como você chama, irmão? Gabriel Aonde? Campolim Campolim, CLP É nóis Cadê a mina? Ô Inus Fala da mina aí Cadê, cadê, cadê a mina? Quem vai dançar É tu ou é ela? É tu, né? Ó, vamo lá Eita porra Ela subiu e foi pra abraçar a galera Galera Essa daqui é a Fernanda Conheceu ela na internet, ó Me segue aí Todo lugar que eu vou Tô só de lance no bagulho, irmão Tá de lance Você tá na maldade Aê, vai rolar o quê também aqui? Deixa eu ver Vai ter suplemento Você tá muito magro, tio Tem que ganhar uma massa aqui, ó Fazer de tudo pra ganhar Tem também pra quem quiser emagrecer Vem com a cafeína aqui Então o campeonato é Magic Dance? Ó, cadê a mina que vai participar? Fica aqui e presta atenção que eu vou ensinar só uma vez, hein Segura aí Tutorial Magic Dance com João Lembra tudo, João? Demorou? Quem vai ser o primeiro? Eu! Você? Todo mundo junto? Todo mundo junto? Aí escolhe o melhor, vocês? Demorou? Vai então, os três juntos, no três, mano Um, três, vai Calma Calma É agora Três, dois, um, vai Tá faltando os pulos Dance com elegância E Magic Dance Na dança da galera Sexy Legal, legal, legal Aí ele junta Valeu? Tamo junto Demorou Agora aí, galera, vocês vão escolher O primeiro aqui, ó Quem curtiu, dá um gritinho Quem curtiu aqui, dá outro gritinho Quem curtiu ela aqui, dá um gritinho Tá difícil, tá difícil Eu acho que foi ele aqui, mano Eu acho que foi Número um Dois Três Ganhou o moletom Número dois, mano Moletom, moletom Mano, vamos fazer diferente aqui Nossa, é gente demais, mano Faz um desafio aí, dominar Beleza Ó, eu quero saber quem Vai querer ganhar o Whey aqui Aê, valeu, acendeu aí Eu quero, vou dividir um com o pessoal aqui de cima Vocês não tão agitando, aí eu quero ver agitar Eu vou chamar de cima também, demorou? Eu quero um ali, ó Você ali, ó Camisa do Torresmo Man Pode vir, é Vem cá, isso, vem Ali, ó, com cartaz Pode vir, me leva pro palco Vem cá A boneca Pode vir a boneca ali, ó A galera aí do fundão Cadê a agitação, pô? Vamos agitar, é, Torresmo Man Caralho Eu quero o coral do Torresmo hoje Comigo todo mundo Torresmo 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 Cadê todo mundo? Torresmo 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 Torresmo, eu vim na bang Vem cá Muito bem Todo mundo aqui comigo, ó Na mesma posição, tá? Não pode mexer Depois tu parou O bumbuzinho É lá atrás, ó Ó, ó o bumbuzinho Não pode descer mais Não pode descer mais Não pode subir Não pode se mexer Senão desclassifica, tá? Desce mais Aí Desce mais Desce mais Aí Fica aí Aí, galera Vamos ver quem vai aguentar mais Daqui a pouco essas perninhas vão começar a tremer Você vai ganhar? Vou! Ele vai ganhar de você? Nunca! Então vamos ver Esse foi o primeiro Levanta um pouquinho Você tá muito baixo No meio termo Aí Não, pode apanhar não Já Aê, desisteu Nunca mais rápido que o rabinho Estica a mão pra cima Aí Nunca! Levanta o glúteozinho Aí Não, baixa, baixa Isso Estica a mão pra cima Boa Desce o bunda Estica a mão pra cima Bora Bora Vamos É muito engraçado a pessoa sofrer nessa posição Levanta mais Ó É 90 90 graus Bora Desce aí A perna do moleque tá tremendo, mano Vai, vai, vai Rápido Vai, desce essa porra Bora Estica a mão lá pra frente O que tá acontecendo é Vamos, vamos Mantém isso daí Mantém Como que é isso aí? Vai, Jão Vai, Jão Vou ter que descartificar você Desclassificado Vou te descartificar Mantém, mantém Já era Aeeeeee! Levanta, levanta, levanta! Levanta, levanta, levanta! Não, levanta! Mais, mais. Aí já era. Ganhador aqui, ó. Aí os outros ganham também. Vai ganhar, vai ganhar. Uma castelina, vai tirar, deixa eu ver quem tá mais... É, tá todo mundo magro. Você tá com uma gordrinha extra aqui, mano. Demorou? Ô, Ander, valeu, hein, mano. Essa brincadeira foi... Valeu. Ai, galera. Valeu. Valeu, Ander, é nóis. Valeu, galera. Obrigado. Aí, alguém tá a fim de ver a insanidade aí? Eu adoro vídeos insanos, mano. Primeiro... Ô, cueca, chega aí. Cola com nós, cueca. Ai, gente. Sanidade? Pode ser. Brincadeira gostosa. Só que aí, a gente... Cadê o Ramon, caralho? Ô, Ramon. A gente não vai fazer sozinho, não. Tem aqui, ó. Ramon, cueca, Márcio, eu. O Brilhoso também vai estar por aqui, por perto. E aí, ó. Presença surpresa. De última hora, eles confirmam a presença. Viram diretamente com o Pátio. Lá do Rio, moleque. Com vocês, ó, Fênix. Salve, salve, galera. E aí? Fala aí, galera. E aí, rapaziada? Torresmo! Torresmo, porra! Ó, o Rogério não pôde vir, mas ele mandou um abraço pra todos vocês, galera. Ele queria muito estar aqui. Salve, Rogério! Pai, porra! Quem quer ver insanidade aí? Quem é igual de ver os outros se fodendo? Então é o seguinte, a gente vai ter uma brincadeirinha aqui hoje. Um desafio super especial Com participação dos insanos Bexiga insana É a bexiga insana com punições Do La Fénix e dos insanos Vamos misturar essa porra aí Aê Esqueceu uma pasta de dente, né? A escova, a escova De boa, eu empresto Se quiser eu pego a minha Pega lá então Vai ter a brincadeira, tem a escova, né? Cheirosa Aê, quem assistiu no Insano Essa brincadeira é animal, mano Muito foda, mano Eu vou começar então Ó, pra quem não sabe tem que jogar o dadinho Caiu no dois, duas clavadinhas Caiu no um, uma Três, três, até estourar Vai Três O primeiro castigo vai ser uma elasticada Tá, tira dúvida É do mesmo ou você escolhe? Escolhe Ah, então é de boa Vai lá De boa é Três É três no mesmo, então Segura o mic aqui, pros barulhinhos Três no mesmo Dois Vai, vai, vai Três Aeeeeee! Uh! Se fudeu! Uh! Se fudeu! Uh! Se fudeu! Uh! Se fudeu! Vamos lá, esta aqui é uma punição muito clássica do Lough Fenix. Muito clássica. Já viram isso aqui? Em Hollywood, lá estavam o João e o Rod, pessoal da NAB TV. Rolou esta punição. Rod, faz as honras aqui comigo. Rodrigo, faz as honras comigo, segura o microfone. Ah, tudo menos isso. Isso vai doer muito. Ah, tu vai segurar ali. Quer puxar? Nas costas. Nas costas. Aqui ó, na gordurinha. Pera, 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 sério, sério. Mano, isso rasga, velho. Vai, vai, vai. Lá vai, hein? Vai com calma. Vai com calma, tio, vai com calma. Ó, bora lá, galera, contando, hein? Um, dois, três... Uh, se fudeu! Uh, se fudeu! Uh, se fudeu! Oh, não é mentira, mano. Doi demais, velho. Machucou aí? Eu acho que é violento. Eu escolho o próximo castigo, beleza? Valeu! Vamos intercalar? Um de dor e um nojeira. Ó, mas tem... Escova de dente. Quem assistiu do Insanos... Essa eu acho que é a última. Essa é a final. Como eu me fodi agora... Segura o mic aqui. Vai lá, João. Que estourar, vai ter que escavar o dente, hein? Puta que pariu. Aí! Se eu me ferrar nessa, eu vou vomitar na galera aí, hein? Traz um lixo aí, na moral. Tá fedendo a posta. Traz o lixo, traz o lixo. Nossa. Nossa, na moral. É sério. Traz o lixo. Alguém quer cheirar? Ó, tava com pasta, tá ardendo meu rabo o guagulho, tio. Sensação de frescor no brioco. Caralho, não sei. Vai, eu não vou começar essa porra, não. João, você empiou isso no brioco, mesmo? Eu passei gostoso. Puta que... Eu sou o último, eu não vou... Vai lá, o Rod vai jogar o dadinho, vai cair no... Três, três! Ah, se fudeu! Três! Vai, 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 vai! Escolhe com carinho, escolhe com carinho. Você vai experimentar o meu rabinho. Escolhe com carinho. Escolhe com carinho. Dois! Não! Filha da p... Caralho, mano! Pronto! Aí, agora é o Marcinho, hein? Vai lá, Márcio! Eu! Zóinho! 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 Eu sei que você não se fode, porque você é um cara abençoado. Vai! Três! 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 Dois! Uh! Um! Vai! Dois! Meu Deus! Lembrando que pode estourar depois. É isso, meu Deus! Tem que ter um próximo! Não para o chão! Vai lá! Para o ímpar! Para o ímpar! Já! Ganhei, perdi! Ai, meu Deus! Boa sorte! Vai lá! Vai lá, Mili! Três! 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 Um! Escolhe bem! Escolhe bem! Vai estourar com certeza! Olha o suspense! É um! É um estralinho! Opa! Ai! Obrigado, meu Jesus maravilhoso! Vai, próximo! Vai, Ramon! Ramon! Ramon, importa, tio! Vai, Ramon! 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 Joga o dadinho! Uh! Que pariu! Mano, esse bagulho tá terrível, hein? Escolhe com carinho! Olha lá! Um! Um! Não! Sequela! 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 Eu estou sentindo que vai ser a minha vez, eu vou me ferrar! Você tá sentindo o cheirinho do meu brioto? Estou! E é ruim! Na sua gengiva! Uh! Três! 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 Uh! Se eu perder, eu passamos... Aí! Ó quem é o próximo aqui! Momentos de tensão! Pidai digest. Boa! Gzas! Estourou! ê! Cartega! ê! Caralho! Isso foi arrumado, hein? Não, vale, é até o próximo... Eu coloquei, comemorei, fechei os olhos e estourou, hein? Eu quero ver o repleto dessa porra, hein? Ai, ai, segura o mic aqui que eu vou dar uma caprichada. Vai lá, passa mais pasta aí. Mano... Aí, se eu contar, eu te disse que o João não tomou banho hoje quando saiu da casa dele, vocês acreditam? Eu juro, é sério. Pô, que tensão, velho. João, você tomou banho hoje quando saiu de casa? Vai lá, Júlio. É, eu dei uma cagada hoje, viu? Ali no camarim ali. Nossa. Tem o pelo, tem o pelo! Tem o pelo, olha aqui, pra ver que não é mentira, ó. Tem o pelo de cu, mano. Quero ver um cheiro, sentir um cheiro. Aqui, ó. Seu famoso beijo grego. Vai, pode ir? Minha mãe sempre disse, escova os dentes com frequência. Pelo menos três vezes ao dia. Vamos fazer uma videoaula como escova os dentes. Ó, você que quer acabar com a cárie, já sabe, né? Abre o cão, abre o cão. Tem que ser lá nos dentes de siso, mano. Um pedaço tá bom. Só não bota na minha goela, por favor. Relaxa. Alito fresco. Espera, ele nem pegou. Calma, porra. O pelo já ficou, o pelo já ficou na boca. Vamos escovar a linguinha também. O pelo já ficou na boca. Vai, vai. Abre a boquinha. A língua. Escova a língua, lógico. A língua. A língua. Lembrando que nove entre dez dentistas recomendam o cu do João. Lava esse cu, cara. Pelo amor de Deus. Ainda tem os da frente. Pra você beijar uma garota, tem que escovar os da frente. Vai, os da frente. Aqui é o principal, são dez. Voltas, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Calma, mano. Parcelado, parcelado. Tá valendo já, cara. Ai, que nojo. Mano, palmas pro sequela aí, que essa foi do caralho, tio. E vai de presente. Não, não, não. É do Rod. Guarda que ele vai usar depois. Qual, ó, sequela, escolhe o próximo castigo. Vamos dar continuidade? Quem puxa o bonte? É o cuequinha. Vai ser o quê? Depilação? Depilação na barba? Todo mundo tá com barba, né? Depilação na barba. Barba não, barba não. Barba não roda. Barba. Desculpa, mas já sou feio. Sem três por quatro, fudeu. Eu depilo aqui, vai, se eu perder, vai. Diego começou. Um. Que fazia, mano. Tem que chegar encostado. É, encosta. Aí, aí, aí. Vai. Um. Vai, quem não foi ainda? Vai lá, Rod. Vai. Vai lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Os caras querem sofrer mesmo, hein? Dois. Dois. Opa, se deixar cair e estourar já era, hein? Um. Dois. Chupa! Próximo. Um. Vai, mano. Você tá sortudo hoje, hein? Arrombado. Um. Hot, tio. Hot, vai, vai. Um. Ah, vai tomar no c... Esse aqui tem que encostar, encosta. Aí. Vai, um. Vai, vai, soinho. Um. Ah, um, mano? Tomar no c... Você foi com vontade, hein? Próximo. Cueca. Eu? Eu, eu de novo. Vai, depois é eu. Depois é eu. Três. Tô com sorte, hein? Que delícia. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus. Calma que tem aí no tempo. É eu? É você. Ei. Essa porra caiu uma até agora, tio. Se cair três, eu vou, mano. Um. Puta que pariu. Três. 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 Segura aqui. Pega o áudio. Que bicha! O que foi isso? Caiu uma perna ali. Vou fazer olhando pra vocês que eu tô... Ah! Ah! Vai, Roy. Sou eu? Ah, meu Deus do céu. Esse tá demorado, hein? Tá competitivo. Três. Dois. Agora vai. Agora estoura. Ah! Se fudeu! Depilação? Pode ser, pode ser. No cabelo, vai no cabelo. No peito, no peito. Aqui. Vai, 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 Mini. Passei. Vamo lá, vamo lá. Pra esquerda. Sobrancelha? É isso que eu tô ouvindo? O Royce trabalha. Sobrancelha? Sobrancelha. Só a metade. Sobrancelha. Ele falou que por causa do trabalho dele, ele não pode. Peito, peito. Caixa de catarro. Vai. Vai. Vai no peito. Vai no peito. Nossa. Vai. Vai no peito. 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 Vai. 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 Sou Voraco, foi memo? Nossa. Alguém aí quer tirar uns pelos? Pode chamar alguém pra tirar uns pelos? Quem quer subir aí pra depilar? Quem quer homem aí pra depilar nessa porra? Mas tem que ter pelo. Quem que é homem? Você é? Aí, João, falou que ele é ali, ó. Mas tem pelo. Vai depilar o que você vai depilar? Qualquer lugar, vem. Vem, vem. Vamos ver se é um monstro, então. Aí, ó. Sobrancelha. Ele pediu a sobrancelha. Quantos anos você tem? Dezoito. Tem que ser de maior pra sofrer. Bom, escolheu o lugar ali pra depilar. Eu posso puxar um dos? Como tá sua perna? Levanta a calça aí pra nós vermos. É peludo na perna, hein? Ah, na perna não, tio. Na perna é minha mina, depila, tio. Subaco. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver você. Aqui, ó. Depilar. A nuquinha. A nuquinha. A nuquinha. Vamos contar até três pra ver esse momento. Já era? Já sai aí, já? 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 Posso puxar um? Puxa aí, vai. É pra cima, assim? É, pra cima. Debaixo da cena. Ao mesmo tempo, os três ou não? Um de cada vez? Vai, galera! Um, dois, três! Nossa senhora, tio! Olha isso! Vai! Vai! Vai lá, vai lá! No três, um, dois, três! Três, vai! Nossa! Próximo! Sei, 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 sei! Eu boto subaco é da hora, tio. Vai, no três, hein? Uh! Nossa! Caralho, mano! Sai pra caralho, tio! Olha isso! Vai, o último! Esse é o Poco. Aí, eu vi um cara ali, parece Tony Ramos, mano. Chega aí, ó! Mostra o peitinho pra galera. Vocês acham que vira? Eu acho. Nossa, queimam a mão, tio! Ué, e ainda mais, né? Nossa, mano! Nossa! Essa carne é fioirboa, hein? Aí, pode vir. Qual é a sua graça? Vanessa! Que legal! Vai lá, Vanessa! Mostra aí como faz a depilação. Nossa, mano! Olha isso, velho! Peraí, peraí! Vamos abrir e contar até três, porque essa parte ficou legal. Vai! Vai! Um! Dois! Três! Nossa, ele errou! Nossa, Tony Ramos! Se fudeu legal, hein? Olha isso! Caralho, parece que eu tiro de guma. Já era a depilação, já foi? Sobrou o quê? Próxima rodada, mano. Grampiador e Ratoeira. E Ratoeira. Vamos que vamos! Bora lá, bora lá! Cueca! Rolou o dado! Joga o dadinho! Um! Deu sorte! Vai, Rótis! Próximo! Vai, Júnior! Dula Fênix! Dois! Dois! Vai lá, Júnior! Boa! Não estourou! Mais um aí, ó! Três! Um! Dois! Três! Um! Porra, Henrique! Vai, Mini! Tá na hora! Um! Ratoeira! 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 Vai, Ramon! Ai, cara! Vai, Ramon! Pfff! 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 encostar. O primeiro não vale, não. Tá em choque, tio? Aí, começa a contar agora. Vai lá. Não, não contou. Não contou? Vai, então. Tava longe, vai. Contagem. Contagem. Um. Um. Dois. Vai estourar, não tem como. É o último, é o último. Vai lá. Três. Caralho, mano. Vai lá, Rod. Bruxaria, hein? Próximo. Eu acho que eu me fidi. Um. Um. É agora. Rod. Vai, João. Vai lá, vai lá. Ele não depilou, ele quis participar. Vai lá. Ratoeira, hein, tio. Dois. Pode escolher com carinho, velho. Vai lá, vai. Vai, 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 vai. Agora é você, João. É eu? É você. O Diego não foi. Foi, pô. Você? É eu mesmo? É. O Diego não foi. Vai, João. É eu mesmo. O Diego não foi, né? Valeu, man. João. João, João, João. Se você não quiser tentar, eu faço uma, tu faz uma. Se tentar, tu faz sozinho. Eu faço duas. É a grande aposta do Diego. Contigo. Eu vou. Vai tentar aqui? Abusado. Eu vou até ficar com as duas atueiras. É. Se não eu vou um muito, vai outro. Filho da puta. Uma vez. Puta. Três. Puta que pariu. Três. Já era sequer. Caralho, vai. Ó o dois. Obrigado. Mais uma vez. Ratoeira, mano. Como que faz? Eu tenho até medo de pegar. Júnior. Era o cueca? Ele tá quietinho lá. Tá disfarçando. Tá disfarçando. Vou fuder o Júnior agora. Vamos lá. Júnior. Quem aqui quer na língua? Pra fuder logo de vez. Tem esse negócio não. Pra ficar sem falar, hein. Dá no barulho. Na língua do Naster. Nossa. É. Vai ficar com a língua roxa. Vai lá, Júnior. Júnior. 3, 2, 1. Doeu. Isso tá marcado. Mamilo, mamilo. Tá. Próximo. O último agora é o grampo. Não, é duas, Ratoeira. Que isso? É duas. É duas. Você é um cara polêmico, Júnior? Sou. Bastante. Então, mamilos polêmicos pra vocês. Vamos lá, hein. Pronto? 3, 2, 1. Vai. Ai. Pegou só na quina do mamilo, tio. Desculpeu do seu jeito. Já era? Acabou? Acabou. Falta o grampiador pra finalizar tudo. É esse grampiador aqui? Mas qual? É. Esse aqui é aquele de estofado que o nego bota pum, pum, pum. Aqui, ó. Mano, é violento. Na testa? Pra colar as coisas na testa. Fazer o seguinte. Já se fudeu, cueca. Você se fudeu hoje, cueca. Hoje não. Hoje eu não estou. Pô, vamos nós dois, então? Não tem nem brincadeira. Vamos lá. Vai, né, mano? Vai, né, mano? Aê, caralho. Não vai ter nem rodada. Eu vim até de um dia aí pra brincar e não fiz nada. Então vamos nós dois. Grampiada. Não, é direto, sem jogo. Ó, seguinte. É? Ele que te convidou. Vai, cara. Vai, cara. Ó, cara. Só a mente. Vai. Vai. Vai se fuder. Vai tomando o cu. Vai, mano. Peita não, hein. Vai, cara. Vai. Ó, o Diego. Vamos. Ajuda aqui, alguém. Calma aí, calma aí. Ah, não. É claro. É. Os dois juntos. Vai lá, hein. Calma aí, calma aí, calma aí. Três, hein. É três grampeadas. Calma aí. Deixa ele grampear. Calma aí, calma aí, calma aí, tio. Ai, moça, dói. Como que você não expressou a reação? Cuidado, tá mexendo. Ai. Chega. Ó, louco, tio. Não dá nem pra mexer, ó. Posso arrancar? Nossa. Olha o sanguinho, já desceram? Caralho, tio. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Deixa eu puxar. Calma aí. Deixa eu puxar. Nossa, já ficou sangue, mano. Ó, ó. Droga. Olha isso, velho. Arrepiou, mano? Telecurso 2. Agora eu quero fazer uma selfie. Ó, geral fazendo um bangzinho aí. Vamos lá. Galera, do caralho aí. Participação de todos vocês aí. Porra do caralho. Jundia aí. Aí, João, parabéns pelo evento, moleque. Tá muito foda. Puta que... Aí, depois eu queria comer um torresminho aqui. Descola a porção aí. Valeu, galera. Obrigadão. É eu. Esse foi o La Fênix, galera. Valeu. Até a próxima. Direto do Rio de Janeiro. Só pro meu câmera filmar aqui, Gabriel. Acende a luz aí. Acende a luz. Acende a luz aí, por favor. Ó, pra quem não conhece, é La Fênix, porra, bang. Então, vamos lá. Um, dois, três e... La Fênix, porra. Puta que o pariu. Valeu, galera. Amorô, vamos limpar aqui. Tem sangue, tem cu. O chão. Mano, peraí. Peraí. A gente tava esquecendo de um bagulho foda. Chega no sapatinho. Pede, moleque. É rápido. Agradecido a todos vocês aí, ó. Muita paz e saúde. Agradeço aqui ao Diego, a Gabi, o Eduardo, o João, que foram eles que me levantaram quando eu tava na rua, que tornaram eu pé de moleque. E agradeço ao doutor. É o doutor que está aqui junto, presente com a gente. Agradeço a todos vocês, viu? E aí, tamo junto. Tamo junto, pé de moleque. Aê, pau no gato, rapazes. Agradeço a vocês, viu? Amém. Pau no gato. Vai rolar o som aí? Vai rolar o som? Vai rolar, demorou? Aê, esse mano aqui fez um som do Meu Mundo, Minha Vida muito foda. E a gente convidou ele hoje pra tá cantando pra vocês aí, um som do Meu Mundo, Minha Vida. Demorou. Tá no gatilho aí a base? Tá, pode soltar? Salve, salve, máfia, torresmo! Faz barulho! Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Vem comigo assim, ó. Eu quero ver as mãos lá pra cima. Vem com a gente, torresmo é vida, porra. Cada um tem sua rotina, isso já é um fato. E todas elas tem aquele tal dia chato. Eu curto fazer rap e nem sempre vem inspiração. Então no tempo vago eu conheci um tal de João. A primeira impressão foi porra, que mano louco. Mas depois de um tempo eu fui vendo que louco é pouco. Autos rolo é foda, sempre com seus manos. Lançando os vídeos foda, tá no canal insanos. Eu sempre acompanhando, o tempo passando. Enfim surgiram, várias metas, novos planos. Ver suas conquistas realmente nos inspira. Que se a gente tombar, na raça a gente vira. Vem, cês fala Bang. Eu digo mesmo, cês fala vida. E eu digo torresmo, cês pede rap. Eu peço uma batida, cês fala foda. Eu respondo, meu mundo, minha vida. Cês fala Bang. Eu digo mesmo, cês fala vida. E eu digo torresmo, cês pede rap. Eu peço uma batida. Cês fala foda, eu respondo, meu mundo, minha vida. Cês fala Bang. Eu digo mesmo, cês fala vida. Mão pra cima, vai porra. Todo mundo, todo mundo. Cês fala foda, eu respondo, meu mundo, minha vida. Cueca, Ramon e Márcio, sua mãe nas tapioca. Cris Naldo só no estilo, leva a surra de piroca. Brilhoso rei da ré, meu mano, é nóis que brilha. Conheço e digo que nós tamo junto nessa trilha. Maior mistério era o nome do pai do João. Mais mistério que o fim da caverna do dragão acompanha em seu dia a dia. Às vezes tem mais que o meu, agradeço a vontade de viver que cê me deu. E o João, todo estilosão, igual Vandane. Conquistou o coração da Elaine. Sem esquecer do Dudu, meu grande xará. Porque eu também tô Dudu e tenho rima pra mandar, porra. Cês fala Bang. Eu digo mesmo, cês fala vida. Vão pra cima, vai. E eu digo torresmo. E cês pede rap. Eu peço uma batida. Cês fala foda, eu respondo, meu mundo, minha vida. Dá joinha nessa porra. Se inscreve no canal. Favorita que é melhor que o zorra total. Começou o BBB, eu não curto televisão. Foda-se no Paringão, cadê os vídeos, João? Fazer demora que for essa merda, chega junto geral e se liga no flow. Torresmo é vida, torresmo é foda, é o melhor reality show. Sucesso pra nós, muita paz, muita saúde. E mais Miami, Las Vegas ou Hollywood acreditar. Os sonhos, o DS te aconselha. Que nunca falte fé, igual faltou sobrancelha. Sem mesa vazia, que não falte alegria. Assim como falta peixe pro João, nós pescaria. Tamo junto, pesando. Pão de brogue, é minha gangue. Chega a fortificana e solta a hashtag bang. Nós é pica seca. Ela é seca, mas é forte. Segredo se encontra lá no cantinho do norte. É nós que brilha. Tamo junto na função. Se esse rap não bombar, vou comprar visualização. Meu mundo, minha vida, juntamente com o DS. Se esse rap não bombar, vou comprar visualização. 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 na rua ou em casa punheta boa, punheta braba bato punheta na rua ou em casa punheta boa, boa é uma bronha, eu bato punheta até Fernando de Noronha punheta boa, punheta mesmo eu vou bater punheta comendo um torresmo pesado demais mano valeu salve rapaziada finalizando o vídeo aqui do torresmo day espero que vocês tenham curtido mais de uma hora e meia de vídeo primeiro vídeo aí que chegar uma hora e meia no meu mundo minha vida o vídeo do evento aí pra vocês terem noção acabamos as quatro e cinquenta da manhã mano brilhoso aqui representou mais uma vez na edição ficou do caralho e realmente espero que vocês curtam e se gostou deixa o like lá comenta favorita e compartilha no facebook pra espalhar o torresmo day e quem sabe um próximo dia aí a gente faça né a turnê torresmo day pelo brasil ia ser muito foda e mano a gente queria agradecer um monte de gente primeiramente eu queria agradecer aí ó Cauê Moura o Whindersson Nunes Lucas Lira galera do La Fênix colou em peso aí e fora mano um monte de youtuber que tava espalhado pelo torresmo day muito obrigado a cada um de vocês que veio de todo lugar do Brasil a galera que colou mano deu quase três mil pessoas deu duas e oitocentas mano muita gente do Brasil inteiro veio e é nóis muito obrigado a cada um de vocês que colou valeu então vai agradecer a galera que participou da produção desse vídeo aí também que ficou muito foda vai lá abrir agradecer o o Japa o Rauni o Jonas e o Diego né mano que foi o produtor que representou lá deu a maior trama segurou a maior bronca lá agradecer todo mundo aí o DS que cantou no final também o DS foi foda também e mano todo mundo participou do evento é muita gente vamos acabar esquecendo alguém aí muita gente nem deu atenção pra todo mundo que tava no evento algumas pessoas me trombou e eu tava na correria pra o lance acontecer né então e na próxima vai ser um evento mais foda com certeza a gente aprende aí com esse evento que foi o primeiro o próximo ser mais cabreiro demorou? então é nóis finalizando aqui o vídeo tamo junto e até o próximo valeu galera clique em gostei e favorita fui